Aqui tem, aqui tem um boi de buracos, né? Mas muitas das vezes a gente tem um compromisso com aquilo que nós não queremos. E é, é claro, Maputo é uma história, esquece mesmo, nunca mais, sabe? Não, para aí, para aí, ô, para aí, ô, ô, segura, espera aí, ô Cunha, e eu não venho mais? Eu comecei a separar-se da Lisa. Não, a nossa relação amigável, não, não tem nada a ver com a Lisa, não, vens, claro que vens, esquece isso aí. Já, porque eu acho que eu estou imaginando como assim, assim, a relação acabou com a Lisa, trece o anel, tu achar que... Mas não posso estar a usar uma coisa que é hipocrisia, né? Hã? Caramba, doido. Ô, estamos com o nosso Lloyd Floyd. Ai, caramba, meu, fique tranquilo. Ô, caramba, não, não, só, só estamos surpresos porque foi a primeira vez que você fala a verdade. Porque durante muito tempo você omitiu, você omitiu essa separação. Temos que parar de nos mentir. Nós somos adultos, somos adultos, somos responsáveis. Quando tu sabes que essa pessoa tem um sul africano, está ali, na Johnny, e ela sai com o propósito... Tá esmagoado, tá esmagoado, tá esmagoado, eu sinto, sinto que estás esmagoado. Deixa ela, deixa a pessoa viver também o espaço dela, tá vendo? Ô, Nel, 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 espera, estás esmagoado? Ô, eu? Sinto, sinto que estás esmagoado. Estou esmagoado? Hã? 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 Então, ela decidiu de entrar aí. Ela decidiu de entrar aí. Eu não posso fazer diferente. Ela escolheu isso aí. Sim, sim, sim. Ela decidiu de entrar aí. Ela fez uma escolha. E é normal, é aceitável. Ok. Está bem, né? Nós não vamos ter como mudar mais no domingo. Queremos ter um domingo feliz, espetacular, com a tua família, está bem? Com a tua parceira. Estamos aqui. Ela vai te chamar. Oi. Cunha, bom domingo também? Bom final, comaração. Eu chamo Frasio Cias, né? Bom domingo. Bom domingo. Ok, igualmente. Que Deus abençoe. Que a Lisa saia das vossas vidas. Está. Ok. Ah, uma frente. Está bom. Fica bem. Ouve lá, não esquece meus dólares. Faz favor, está sa... Até agora, mano. Sim, até agora, até agora. Não, não, não. Agora está... Ah, Nelo, não foge. Sabe o que, Cota? É que aqui estão a dizer que... O segundo rumore, né? Os rumores aqui é que tu é que fizeste merdas. Ela descobriu merdas tuas. É Moçambique. Cá é Moçambique. Estão a dizer que... Um dos motivos da suposta separação é que tu é que fizeste merdas. Eu agradeço a Deus que eu fiz merdas, está bom. Mas minhas merdas vão continuar a viver. Já. Está bem, Moçambique. É uma situação de... Não tinhas como controlar. Porque, bro, é assim. Está a ver? É uma situação que tu não tens como controlar. Está a ver? Tipo, não podes controlar a situação. Tu não tens como controlar a situação. A relação a votar.